Glaze Hoffman ataca a justiça eleitoral e ministro Alexandre de Moraes devolve o ataque a Glaze Hoffman que por sua vez devolve mais um ataque contra o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre exatamente o que cada um falou e sobre qual que é o cerne de toda essa briga logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu vou lembrar vocês, quem acompanha o canal sabe, que eu tenho dito desde o início do governo Lula que o alinhamento entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal tem limites e já está chegando o momento em que vai haver atrito e vai haver disputa de poder entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, eu não duvido que venha a acontecer, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, pode não ser no próximo, mas vai acontecer abusos da justiça contra petistas e esquerdistas como hoje existem abusos da justiça contra direitistas e as esquerdas aplaudem porque é contra a direita. Agora, eu quero ver o que é que as esquerdas vão fazer quando os abusos se voltarem contra elas. Nós, nós de direita, temos que ter uma postura republicana. Por quê? Eu sendo investigado pelo Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República tentando me enfiar numa questão de lavagem de dinheiro por encomendar um estudo da FIP para melhorar um relatório de projeto de lei que eu estava fazendo, o Procurador-Geral da República abriu investigação contra mim por causa disso. E eu sei qual que é a verdadeira motivação por trás. É porque eu peito e bato nos privilégios e nos abusos do Ministério Público e do Judiciário. É por isso que eu apanho do Judiciário e é por isso que eu apanho do Ministério Público. São várias as vezes que juízes e que promotores me atacam para defender os seus próprios privilégios. E agora, o que está acontecendo é o seguinte. Quando o abuso se voltar para as esquerdas, eu sei que vai ser muito tentador, porque as esquerdas hoje, elas ficam rindo, ficam tirando sarro, ficam se divertindo. Eu acho maravilhoso todo tipo de abuso judicial, policial, contra quem quer que seja de direita. Amanhã, quando isso acontecer com a esquerda, nós não podemos comemorar. Nós temos que ter uma postura coerente. Assim como não se defende abuso contra a gente de direita, não se defende abuso contra a gente de esquerda. Porque aí a gente sai do campo, da civilização, da política, passa para a barbárie. E aí, a disputa de poder não vai ser entre direita ou esquerda. Não vai haver disputa, porque todo poder estará no Judiciário. Quando os abusos se voltarem para a esquerda, não haver comemoração da direita em relação a isso. Pelo contrário, haver denúncia. E a gente falar, olha, esse sujeito, ainda que eu entenda que precisa ir para a cadeia, que precise responder pelos seus crimes, precisa ser dentro da lei. Precisa responder na primeira instância, por exemplo, não no Supremo Tribunal Federal. Precisa seguir o rito correto. A gente não pode cair na tentação de defender abusos contra as esquerdas. Mas vamos lá. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque já está tendo atrito entre o PT, a presidente do PT, e o ministro Alexandre de Moraes. Veja o que a Gleisi Hoffman disse. Ela disse que a justiça eleitoral tem aplicado multas inexequíveis aos partidos, aspas, não tem como pagar, nós não temos dinheiro. Eu queria falar das multas do Tribunal Superior Eleitoral. Os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões, gente, isso não é multa execuível. Não tem como pagar, nós não temos dinheiro. Elas não se referem a plenas, a aplicação dos recursos para a cota. Elas trazem taxas, taxas em juros, taxas em correção. E mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. Ou seja, são multas que inviabilizam os partidos. Os partidos são a base da sociedade democrática. Sem partido nós não fazemos democracia, democracia, porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o sentido de projeto, por isso ela é coletiva através dos partidos. Não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral do mundo é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo. E custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente deva começar a olhar aí, para ver o que a gente pode mudar. Primeiro, que papinho furado, né? Que negócio ridículo. Dizer que partido político não tem dinheiro. Partido político é uma das instituições que mais tem dinheiro no nosso país. São bilhões e bilhões de fundo partidário, de fundo eleitoral. É uma farra, é uma gastança gigantesca. Você vem me dizer, se fazer de coitadinha, Gleis, o PT é um dos partidos que mais recebe fundo eleitoral e fundo partidário. Vai dizer que não tem dinheiro para pagar multa eleitoral? Vai com essa conversinha para lá. Agora, a Gleis diz uma coisa que eu concordo. A justiça eleitoral custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente devesse começar aí para ver o que a gente pode mudar. Não só a justiça eleitoral. A justiça do trabalho, principalmente. A justiça comum. O judiciário brasileiro custa muito. Só que quando eu apresento uma proposta para acabar com privilégios do Ministério Público e do Judiciário, o PT vem e ataca e boicota e diz que eu estou atacando o funcionalismo público, ou diz que eu estou atacando a justiça, ou diz que eu estou atacando o Ministério Público, quando eu estou atacando privilégios. Eu não estou contra nenhum juiz, não estou contra nenhum promotor, não estou contra nenhum funcionário público. Eu sou contra o sujeito receber 500 mil reais de dinheiro público num contra-cheque num mês de benefício retroativo. Isso eu sou contra e sou um dos únicos, se não o único parlamentar, que entra no Tribunal de Contas, na justiça, para impedir esse tipo de abuso, como consegui, nesse ano, impedir que um bilhão de reais do nosso bolso fosse para privilégios de juízes que queriam os benefícios de aumentos dos quinquênios retroativos. A Glaze falou sobre esse assunto na discussão da PEC 9, a PEC da anistia, a PEC da hipocrisia, a PEC que anistia partidos que não cumpriram cotas de financiamento ou de candidaturas para negros ou para mulheres, e que todos os partidos de esquerda, praticamente, estão apoiando, incluindo a coligação, a federação do PT, o PT do PCdoB, PDT, PSB, todos estão apoiando essa PEC vergonhosa, todos eles que se diziam a favor, votaram a favor das cotas para as mulheres nas eleições, dizendo que iam defender o feminismo, mulheres nas posições de poder, e que quem estava contra era machista, e aí, na hora de cumprir a própria lei que eles aprovaram, eles não cumprem, e aí aprovam uma anistia para si próprios. Foi nesse contexto que a Glaze criticou a justiça eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes diz que essas manifestações são erróneas e falsas, e que a justiça eleitoral continuará a combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, e as forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Olha, aqui, assim como antes eu concordei com a Glaze, agora eu preciso concordar com o ministro Alexandre de Moraes. De fato, o PT não é uma força que acredita no Estado Democrático de Direito. O PT é um partido autoritário, que governou na base da ditadura da propina, que se associa e que se alinha a ditaduras ao redor do mundo, porque é esse o seu modo de pensar, é essa a sua vontade, é essa a sua aspiração. Quem conhece as correntes internas do PT sabe que uma das correntes mais poderosas é a corrente socialista, que defende ditadura, que defende implementação, sim, de ditadura. Na teoria da conspiração, basta ler cadernos de teses do PT e estudar o partido que você vai ver e vai constatar isso que eu estou dizendo. O ministro Alexandre de Moraes ainda disse que repudia afirmações erróneas e falsas realizadas no intuito de impedir ou diminuir o necessário controle nos gastos dos recursos públicos realizados pelos partidos políticos, em especial aqueles constitucional e legalmente destinados às candidaturas de mulheres e negros. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo? Ele está exigindo coerência da Glaze. Se você votou a lei que implementa a cota e você não cumpriu a cota, é culpa da justiça te multar pela lei que você aprovou? Não é. Aí a Glaze foi lá e voltou a falar sobre o tema, rebatendo o ministro Alexandre de Moraes. A Glaze disse que a justiça eleitoral custa três vezes mais que a campanha eleitoral. Numa democracia, qualquer instituição é passível de críticas. Esse debate é salutar. Temos uma justiça eleitoral que custa nove vezes o que custa o sistema partidário. Glaze ainda disse que não admite questionamentos à sua postura em relação à defesa da democracia e das instituições. Portanto, meus amigos, a treta está se desenhando e eu digo para vocês que se publicamente está assim, significa que nos bastidores a situação está muito pior. E a gente deve ver um agravamento dessa situação com a mudança da presidência do Supremo Tribunal Federal, com a mudança da presidência do Tribunal Superior Eleitoral e com a disputa eleitoral do ano que vem, em que muitos atritos entre a justiça eleitoral e o PT podem acontecer. Vamos esperar aí os próximos capítulos. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.